Seja bem-vindo, você tá no canal de cortes do Muqueca Podcast, o maior podcast do Espírito Santo. É isso aí, galera. E pra não perder os melhores momentos de episódios que a gente faz aqui na live, já clica aí, se inscreve no canal, dá um like nos vídeos, compartilha com os amigos que você não vai perder nenhum melhor momento desse podcast foda. Curta o vídeo. 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 A gente sabe. A gente sabe. Aí, tipo assim, eu tocava com um computador e meu computador era muito ruim. Ele tá de prova aqui, mano. Meu computador era o pior do mundo. Do mundo? Travava muito. Era muito ruim. Travava? Aí, tipo, a música parou, tá? Era a primeira vez que eu fui tocar no Let's Victoria, que não tem mais. O travou tudo, a parada lá. Fiquei com mó cara e, tipo, eu não sabia o que fazer. Agora acho que fechou, virou... Virou outra parada. Nem tem barra, mas... Acho que nem é mesmo. Nenhum Let's tem mais ou só o de Vitória? Não, o de Vitória fechou. Bom, o de Vila Velha também. Eita. De Guaraparinha. Fechou o Guaraparinha? Não sabia. Ah, mas fechou agora há pouco tempo. Caralho, meu. Fechou todos os Let's, então. Tem Linhares também. Ah, não. Linhares e Colatina ainda tá aberto. E é forte. Parece que eu toquei lá esses dias. Linhares, porra. Eu tô tentando. Não, é maneiro. Maneiro, maneiro. Gigante, estrutura massa. E aí, travou? Travou e eu não sabia o que fazer, né? Fiquei lá com... Tipo assim, hoje em dia você pega o microfone, fala uma coisa ou outra, tipo, enrola a galera ali, fala, né? Até o barulho se reestabilizar. Mas... É, quando você não sabe, quando acontece isso, você não sabe o que que tá acontecendo, sabe? Quando você já casca grossa, já acontece isso, você já sabe que vai demorar, você tem que reiniciar o negócio. Então você já vai ali, tem sempre uma... Por isso que a gente hoje em dia toca de pendrive. Porque, porra, você depender... A gente já é um risco do caralho depender de pendrive e controladora. Imagina você depender da controladora, do som e do seu computador. Se você não tiver um MacBook ali que não trava, entendeu? Já era. E tu, quando é que você começou, assim, o primeiro show que tu fez, tu lembra? Primeiro show mesmo? E quantos anos já que você toca? Cara, tem... Vai fazer 11 anos, velho. Já tem uma caminha. Dá pra lembrar? A primeira festa mesmo ou a primeira vez que eu tremi pra um show? Primeira vez que você tremiu pra um show. Caralho, não tem muito tempo isso, irmão. Eu acho que foi... Eu senti mesmo o baque, assim, que eu falei, cara, que antes de entrar eu chorei, quase vomitei. É mesmo? Que me embrulhou mesmo, foi no Baile da Santinha, cara. Ih! Pô, mas aí, tipo... Guarapari, não? Não, aqui em Vitória, no Álvares. É... Pô, tinha mais de gente, irmão. Era Léo Santana, Anitta... Nossa! Depois que... Não tem como não pegar. Depois que saiu Anitta, entra eu, tá ligado? É, mentira. Pô, aí, tipo... Eu era... Não falou com ela ali, não? Eu esbarrei com ela. Tipo, é muito difícil falar com ela, né? Ela passou... Até no palco é difícil? É, no backstage ali. Pô, ela passou com, sei lá, 20 seguranças em volta, de casacão, igual um mendigo. Não ia dar o nem pra saber que era ela. E passou aí. E foi engraçado que, tipo, ela saiu do palco, eu entrei pra tocar, todo tremendo, meu irmão. Meus amigos me incentivando, eu chorando. Qual foi a parada? O negócio é igual montanha-russa. Você tem que ir e na hora da descida, da primeira descida ali, você olha pra baixo. Porque se você for lá e olhar antes, você não vai, sacou? Eu fui otário. Não cheguei e fui lá, não. Vou lá no palco, ver se tá lotado. Botei, cara... Ele já tremeu pra caralho. Já falei, meu irmão... Na época era meu outro empresário. Falei, caralho, bicho. Não vou aguentar, não vou aguentar. Aí ele me pegou e falou, não... A gente quer o pagode ali no ensaio ali, pouca gente. E faz o seu, aí... Mas, tipo, o nervosismo é sempre na primeira música, ligado? Você solta a primeira música e depois flui normal. E a galera já se entregou já na primeira. E é funk, né, mano? Tipo, o funk não tem como bater de frente. Se você tocar, mesmo que você toque mal, a galera pelo menos vai dançar, tá ligado? Então, tipo, isso aí dá uma aliviada. Porque você solta a primeira, a pessoa já olha pro Paco, ó, vai tocar funk. Aí já vai todo mundo pra frente, fechou em braço. Cara, tu falou de feeling, eu fiquei pensando... Mano, deve ser muito difícil. Principalmente porque você tem a lista ali das músicas, né? Pré-determinadas. Mas com certeza você muda durante o decorrer do bagulho, né? Como você falou, você tem que sentir a plateia. Mas deve ser muito difícil você ter esse feeling ali na hora. Tipo assim, caralho... Porque você vai encaixar uma música na outra, não pode ser que essa outra, pô, dá uma quebrada no clima, tá ligado? Não agrade tanto, né? É, então tipo, você tem que pensar, tipo, agora eu vou começar, então começa devagar, aí agora eu vou, dou o apto aqui, joga a galera lá em cima, agora eu dou uma acalmada na galera, porque você faz isso tudo, né, com a música. Mas vou te falar, mano, eu não sei como é que são os outros dias. Tipo, a minha parada, tipo, geralmente, pô, igual, vou tocar quando eu vou tocar no Rio, Minas, esses lugares assim, você tem que se preparar, né, mano? Você tem que saber o que você vai tocar. Aí você bota na sua cabeça, pô, vou fazer isso, 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 irmão, na hora, não adianta, você pode ter ensaiado, pode ter feito o que for. Eu, por isso que hoje em dia, eu não me preparo pra nada, mano, eu subo no palco, eu sei da minha abertura que eu vou tocar. Na moda, caralho. Depois é free style, mano. Sempre. Legenda por Sônia Ruberti